Vejam amigos, vou apresentar para vocês aqui uma ligação do nosso sistema de energia solar off-grid que nunca mais você vai ter problema de queima de controlador de carga com o sistema off-grid. Esse sistema que a gente apresentou no canal há mais de 3 anos, ensinando como nunca mais queimar um controlador de carga no sistema de energia solar off-grid, usando apenas um disjuntor tripolar. E agora na prática eu vou apresentar para vocês esse super sistema de segurança aqui do nosso sistema de energia solar off-grid. Nunca mais tenha problema, de forma simples você vai gerar sua própria energia sem mais queimar controlador de carga mesmo que alguém venha e faça uma besteira desligando aí o seu sistema de forma incorreta. Vamos conferir agora. Vejam, aqui a gente tem um sistema off-grid solar comum, duas placas de 150 watts em série está ligado o positivo de um ano negativo e da outra, aí sobra uma ponta positiva e uma ponta negativa e a gente veio através de um cabo aqui de extensão e veio para ligar nesse controlador de carga. E esse controlador de carga aqui está ligado em uma bateria de 12 volts, 150 amperes, essa aqui estacionária, através de um controlador de carga solar. Quando a gente fala em sistema de energia solar off-grid, a gente não pode ligar as baterias direto, as placas solares direto na bateria não. A gente passa por um controlador de carga. Ele recebe geralmente uma tensão mais alta das placas solares, aí ele vai regular a tensão ao nível do banco de baterias e vai fazer aí ciclos de recarga. Ora ele vai estar mandando uma tensão maior para equalizar a bateria, ora ele vai entrar numa tensão de flutuação para manter ela carregada e aí o sistema vai estar ligado, essa bateria vai estar ligada no inversor que vai pegar aí uma tensão de 12 volts e, por exemplo, vai sair do outro lado dele 110 ou 220 volts. É um inversor de energia solar off-grid, transforma corrente contínua da bateria em corrente alternada que é para ligar aí nos nossos aparelhos, TV, ventilador, geladeira, etc. E esse é o sistema básico aqui de ligação das placas. Placa passa por um controlador de carga, tem um disjuntor que vem lá das placas, um DPS que é um mecanismo aqui de proteção para se tiver descarga atmosférica ou surtos, ele vai enviar aí essa descarga para o terra, que a gente vai fazer uma ligaçãozinha a uma barra de aterramento e depois desse disjuntor que vem das placas vai entrar aqui na entrada PV do controlador de carga e o controlador vai regular a tensão e vai enviar essa corrente aí, essa tensão ao banco de bateria. Só que tem um probleminha. Quando a gente tem um sistema de energia solar off-grid com um controlador de carga, a gente tem uma ordem de ligar o sistema e uma ordem até de desligar e a gente tem que ter cuidado porque senão a gente queima nosso sistema aí, principalmente o controlador de carga. Se por um exemplo, a gente primeiro, antes de ligar a placa solar no sistema, a gente teria que ligar o controlador de carga, pega aqui esses dois terminal da bateria, aí vem, passa por um disjuntor de proteção aí para não, se tiver um curto aqui dos fios com a bateria, não queimar tudo. Depois do disjuntor a gente liga na bateria. Primeiro, alimentou o controlador de carga e só depois é que a gente vai ligar aqui nossas placas solares. Por quê? Porque o controlador, primeiro ligado na bateria, ele vai pegar a tensão de referência do banco, no caso 12 volts, e aí depois ele vai trabalhar com as placas. Se a gente ligar, por um exemplo, as placas solares, primeiro aqui, vem pelo disjuntor e entra aqui na entrada PV do controlador e ele não tivesse ligado a um banco de baterias, ele poderia ficar sem a tensão de referência e aí queimar o controlador de carga. É um erro mais comum aqui no Offgrid, muita gente queima o controlador de carga porque liga logo as placas na entrada PV aqui, antes de ligar na bateria. Ou, tem outro caso que queima fácil, é que o sistema, primeiro ele ligou a bateria, depois ele colocou as placas certinho, começou a funcionar. De repente vem aí, a pessoa esquece um menino malino e desliga o disjuntor aqui, que faz a ligação entre a bateria e o controlador de carga. Então a gente vai ter, às vezes, aqui, por um exemplo, aqui, duas placas de 150 em série. Vai chegar aqui 40 volts na entrada do controlador e aqui, onde a ligação com a bateria está ligada em 12. Aí ele desligou com as placas ligadas. Vai ter 40 volts aqui na entrada, mas não vai ter tensão de referência de qual banco de baterias aqui no controlador, que nesse caso é o de 12 volts. E ele ia queimar aí o controlador. Depois de tudo certinho, desligaram, perdeu a referência, queimou o controlador. O sistema aqui, proposto, é bem simples. Já expliquei no canal que, mesmo que desligue o disjuntor entre a bateria e o controlador de carga, ele não vai queimar e eu vou mostrar aqui na prática para vocês. E é uma simples alteração. Aqui, a gente tem dois polos, um positivo e um negativo. Então a gente só precisaria de um disjuntor bipolar, dois polos. E o que foi o sistema de proteção? A gente acrescentou aqui um disjuntor tripolar, sobrou um polozinho aqui, a mais, e a gente desviou a ligação. Ao invés da gente vir aqui, veio as placas, fio da placa, mais e menos, passou pelo disjuntor de proteção da placa. Esse aqui é calculado da corrente de acordo com as placas. Ali está vindo, por exemplo, 40 volts, 10 amperes. Aí eu coloquei aqui um disjuntor corrente contínua de 10 amperes. Esse é o de proteção das placas. Aí foi feita a ligação do DPS, aqui é para ligar em uma barra de aterramento. Depois do DPS ele vem aqui na entrada PV, seria a ligação comum. Mas nesse caso aqui, antes de ligar o positivo aqui da saída das placas na entrada PV aqui do controlador, a gente desviou, pegou o fiozinho aqui, ao invés do positivo ir aqui na entrada PV, mais do controlador, ele veio no polo que estava sobrando nesse tripolar. E só na saída desse tripolar, a gente voltou com esse fiozinho aqui para a entrada PV. Então, ao invés de vir direto desse aqui, de juntor das placas para a entrada PV, os dois fios, o mais e o menos, o menos veio direto, menos da entrada PV, e o mais da entrada PV passou por esse tripolar, depois foi que retornou para o PV. E o da bateria não, da bateria normal, saiu daqui, bate, mais e menos, veio aqui os dois, para os dois polos desse tripolar, e saiu aqui para a bateria, diretamente. Esse aqui foi feito correto, como se fosse um disjuntor bipolar, mais e menos. E o terceiro foi o desvio, o positivo é das placas, tipo PV direto, passou por esse disjuntor tripolar e veio para o controlador de carga. Já conseguiu entender o porquê? Porque esse sistema de proteção, que a gente criou no canal tem mais de três anos, foi copiado por muito, mas não deram o nosso crédito, foi criado por a gente, esse sistema protege o controlador de carga. Porque, imagine, se eu desligar esse tripolar aqui, eu vou cortar a tensão da bateria, mas não vai queimar o controlador. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, ele vai cortar o positivo que vai das placas. Na mesma chave que corta a alimentação para o banco de baterias, ele interrompe o positivo que vem lá das placas. E aí, veja, eu coloquei aqui, por um exemplo, um disjuntor de 40 amperes. Se fosse um controlador de 40, um disjuntor de 40, indo para a bateria. O disjuntor aqui, trabalhando na corrente certinha de saída do controlador. Mas você disse, sim, e como é que esse disjuntor aqui, essa parte aqui de 40 amperes, vai proteger a placa, que só vem 10 amperes? Veja, esse polo aqui, esse terceiro polo, ele não tem a função de proteger as placas por causa de excesso de corrente. Só de cortar a tensão das placas quando desligar o banco de bateria. Quem vai proteger a corrente das placas é o próprio disjuntor das placas que vem aqui em cima. Se vem ali 40 volts, 10 amperes, vou ter um disjuntor de 10 aqui. Se passar de 10, o disjuntor vai atuar. Quem vai proteger aqui a corrente das placas é esse de cima. Mas esse aqui vai funcionar como um mero interruptor. Quando eu desligar aqui, vou fazer isso para vocês verem. Porque esse disjuntor tripolar, ele vai perder a tensão de referência, mas não vai ter mais tensão das placas solares. Não vai ter mais uns 40 voltas aqui das placas na entrada PV. Porque o positivozinho que ia direto no controlador, passa pelo tripolar. E aí tem um interruptorzinho de proteção aqui. Desligou, acabou tudo. Acabou a referência da bateria e acabou a entrada PV. A gente não tem mais PV aqui, porque veio das placas, tem tensão aqui, tem tensão aqui. Chegou aqui, está desligado. Cortou o PV também. Então se eu desligar acidentalmente, é o disjuntor do banco de baterias, cortou o PV. Sempre. Quando eu ligar, vou ligar tudo de uma vez. Ele vai ter tensão da placa e tensão de referência. Ligou ao mesmo tempo. Já leu o banco de baterias. Vai aliar as placas e vai começar a mandar corrente. Já está mandando corrente aí para o banco de baterias. Sisteminha simples. Na prática, aqui um off-grid com a proteção. A gente já tem o esquema no canal, em vários vídeos, apresentando isso. Eu queria mostrar para vocês na prática. Repetindo aí para quem não entendeu. Os plaquinhas estão em série. Mais de um ligado no negativo da outra. Sobrou duas pontas. Veio para aqui, para esse terminal. Aqui está chegando. Como é duas placas em série. 22V dessa, mais 22V dessa. 44V aqui. Mais ou menos entre 8 a 10A. Aí botei um disjuntor de 10A. Vem pelo DPS DC. Aqui a gente liga em uma barra de aterramento. Saiu aqui. Era para vir na entrada PV do controlador. Mas nesse sistema, o negativo vem aqui na entrada negativa PV. O positivo vai no terceiro polo do disjuntor tripolar. A saída T3 do disjuntor vem aqui no mais PV. E os outros dois terminais do disjuntor tripolar, na saída bate. Aqui vem os dois mais e menos. Bate. Entrou aqui. Sai. Bateria aqui. E liga no nosso sistema. E funcionando aqui. Nesse momento, mandando aí 3A. Sistema aí já praticamente já carregada. Enviando. Tem a nossa tensão de bateria aí. Está 13.5V. E é isso aí, pessoal. Sisteminha de proteção. Raiz. Sem precisar de muita coisa. Criado aí pelo canal Tassi e Simone. E apresentado na prática para vocês. O menino veio malina aqui. Vai desligar o disjuntor. Ia queimar o controlador de carga. Queima não. Porque o tripolar interrompeu aí a tensão das placas fotovoltaicas que entrava. Para vocês, amigos aí. Proteção, off-grid e raiz protegido. Com a solução simples do canal Tassi e Simone. Grande abraço. Pois é, amigos. Com essa solução que a gente já apresentou no canal há muito tempo. Seu off-grid não vai parar. Mesmo que o menino malina vá lá. Desliga o disjuntor das baterias. Nunca mais seu controlador de carga vai queimar por isso. Solução simples, sem gastar muito. Nós já apresentamos essa solução de duas formas. Tem um primeiro vídeo exclusivo aqui. Eu tinha apresentado a solução. E um dos amigos inscritos disse. Tá, vocês mas não querem gastar com o disjuntor tripolar. Aí eu fiz um vídeo. Explicando como fazer utilizando o disjuntor bipolar. Simples. E depois eu fiz vários esquemas com o tripolar. Porque com o tripolar é bem mais fácil de entender. Com o bipolar era para quem já estava tudo pronto. E queria aproveitar o mesmo disjuntor. Se tiver curiosidade. Dá uma conferida na galeria de vídeos aqui do canal. Que você vai ver esse vídeo. Ah, já ia esquecendo. Não se esquece não de se inscrever no canal. Ative o sininho aí para receber as notificações. E gostando desse vídeo. E dos vídeos aqui do canal. Que traz ensinamentos gratuitos. Não vendemos cozinha. Taca o like. Taca, taca, taca o like. E não deixe de participar dos sorteios do canal. Vai ter agora em janeiro. O dessa estação de energia solar portátil. WP, a EB55. E depois mais três logo em seguida. Tá três ali na caixinha. Embaladinho. Vai ter essa EB55. Depois tem EB70S. AC, 2A. AC50S. Como é que você faz para participar dos sorteios do canal? Seja inscrito no canal. Se torne membro. É um picolézinho por mês. R$7,99. Uma vezinha por mês. Você ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos gratuitos. Sem cobrar cursinhos. Sem vender cursinhos. Sem nada, nada, nada. E ainda você participa de vários sorteios. São estações que a gente testou aqui de energia solar. Já teve inversores. Inversores híbridos. E muito material que a gente testa aqui no canal. Vai ser feito vários sorteios aí para os amigos membros. Então o próximo já é em janeiro. Não deixe de participar. Agora vamos para o salve dos amigos aí. Que no vídeo passado, vocês primeiro garantiram o salve. Antes de falar o nome dos amigos. Dá uma conferida sempre. No primeiro comentário fixado. Quando você vai comentar no vídeo. Está lá o primeiro comentário fixado. Tem um grupo de desconto. Tem link de desconto em várias plataformas. Você já entra com preços diferenciados. Na Shopee, no Amazon, no AliExpress, no MercadoLiver. E no grupo de desconto. Toda vez que as grandes lojas ou as plataformas mandam descontos exclusivos. A gente coloca no grupo de desconto. E você compra lá com vários descontos. Então não deixe de verificar. Sempre a descrição do vídeo e o comentário fixado. E quem foi, quem foi, quem foi. Vamos ver, vamos ver. Nosso amigo Natanael de São Paulo. Luiz Henrique Viamão no Rio Grande do Sul. Mário Linhajar na região de Sana, Macaé. Nosso amigo Hélio Freitas de BH Minas Gerais. Nosso amigo Hélio Lima. O primeiro Hélio é com H. Esse aqui é com W. Hélio Lima de Cabo Frio no Rio de Janeiro. Nosso amigo Frank Rinker Alvorada no Rio Grande do Sul. Quero agradecer aos amigos aí. Rio de Janeiro e São Paulo. Que ultimamente tem audiência aí massiva no canal. Muito obrigado a todos os amigos do RJ e São Paulo. A todos os amigos inscritos do Brasil e do mundo todo. Temos audiência no mundo todo. Mas eu dando uma olhada nos relatórios. Rio e São Paulo. Botou pra torar. Muito obrigado a todos os amigos do Eixo Rio e São Paulo. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.